Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. Antes de mais nada, já vai deixar no seu like, se inscreva no canal, ative esse sininho para receber todas as notificações. Galera, é o seguinte, se você é inscrito e não ativou o sininho, não perca mais tempo porque o YouTube não cobra por nada. Então vamos lá porque Rockstar revela a data, cara, isso aí, data de modo online de Red Dead Redemption 2. De acordo com o site Virate, o beta de acesso para o modo online de Red Dead Redemption 2, vai vir em ondas nesta semana para aqueles que comprarem a versão, que compraram na verdade a versão Ultimate do jogo, ganhando acesso nesta terça, dia 27, ou seja, hoje você já vai estar podendo jogar aí de boa sem problema nenhum. Qualquer um que jogou nos primeiros dias do lançamento do jogo, ganhará o seu acesso na quarta-feira e quinta-feira, 28 e 29, e todos os outros até sexta-feira, que sexta-feira é o dia 30. O beta, que é gratuito para quem possui, foi projetado para ser o começo de Red Dead Online, o que significa que ele não será executado por um tempo limitado, ou seja, não será, digamos, um beta tradicional. Vai ser um teste do modo online, onde em breve vai acabar o beta, mas já vai ingressar direto no modo online. É como se fosse o teste do modo online que não vai ter, tipo, duas semanas de duração, um mês de duração, ou seja, quando acabar o beta já vai estar no online, talvez a gente nem perceba, tipo o Fortnite. Fortnite está no beta, mas não parece que é beta. E que os desenvolvedores esperam permitir que os jogadores continuem progredindo no jogo. Red Dead Online contará com o mundo aberto, que é o lar de todos os animais do jogo, do modo single player, incluirá apoio à caça, pesca, caça ao tesouro também, às posses, acampamentos e uma variedade de modos competitivos. Embora o modo online não tenha o mesmo enredo complexo do modo single player de Red Dead Redemption 2, ele apresentará uma espécie de narrativa ligada ao jogo cooperativo para as posses dos jogos online. E, galera, o Red Dead Redemption 2 aí já está disponível, né? Eu faço várias lives aqui desde o final do mês passado disponível, já fiz algumas lives aqui, fiz lives de mais de 7 horas. Nossa, teve uma live lá que eu acho que foi de 7 horas e meia, 8 horas e meia de live. Foi uma live bem grande, bem bacana, mas o jogo é muito bom, valeu muito a pena jogar. Então vamos falar aqui do foco do canal, né? Que é o Xbox e Creaking Down, o primeiro, né? Da franquia ainda está gratuito no Xbox One, mas, galera, corre porque faltam alguns dias, tá? Para isso sair da loja. Creaking Down também está disponível gratuitamente na Microsoft Story Brasil, né? Além dos jogos da Game of Gold. Mas faltam apenas alguns dias para que esta oferta caridosa da Microsoft chegue ao fim. Por um longo período de tempo, né? Tem um longo tempo já, você pode baixar, né? Essa primeira parte da série Creaking Down grátis na Microsoft Story. O link vai estar na descrição. Você quer baixar aí o download e também está disponível no Brasil. E o Creaking Down, apesar de ter sido lançado apenas para o 360, é retrocompatível. Ou seja, participa do programa de retrocompatibilidade do Xbox One e está otimizado para o Xbox One X. Cara, então corra, faça o download o quanto antes. E se você perdeu até agora, como eu já disse, né? O link está na descrição. E o download gratuito ficará disponível até o dia 30 deste mês. Então corre, porque senão, pô, jogo grátis. Quem não gosta de jogo grátis, pô, vai lá, baixa lá, clica no link aí e seja feliz. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma notícia no canal. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Redes sociais, plataformas de streams e muito mais aparecem no vídeo na descrição. O canal está mudado, o canal foco 100% no Xbox agora. Claro que eu vou falar de outros jogos que são lançados em outras plataformas, porque senão não teria tantos vídeos assim. Mas é sempre o Goza focado no Xbox. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Uhhh! Fui! 2x! 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 3x! B structured! A Copa de trade! 7x! 4x!